Pelo segundo ano consecutivo, Anitta, a renomada cantora brasileira, conquistou o prêmio de melhor clipe latino no Video Music Awards. Na cerimônia realizada na terça-feira em New Jersey, nos Estados Unidos, Anitta recebeu o troféu pelo seu incrível trabalho no clipe Funk Rave. Em seu discurso, a artista não deixou de usar uma das expressões que já havia gerado discussões em premiações anteriores. Anitta expressou seus agradecimentos, mostrando apreço por sua própria jornada, enquanto também reconheceu e honrou seus fiéis fãs, tanto no Brasil quanto no México. Brasil, a gente está aqui de novo. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.